E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, montei uma lista legal que você vai adorar hoje com os dubladores de Mushoku Tensei. Procurei, galera, pesquisei e descobri quais são os dubladores BR, galera. Quem trouxe pra gente essa voz na versão do Brasil. Outra coisa, vou fazer um comparativo também de vozes que eles também já fizeram. Talvez o dublador que fez um anime, ele também fez esse. Então a gente vai dar aquela comparação bem legal, igual os outros vídeos de dublagens, galera. Esse vídeo vai ficar insano. Mas antes de qualquer coisa, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo. Isso me ajuda pra caramba. E diz depois que terminar esse vídeo, qual dessas dublagens você mais gostou, qual que você não gostou. Qual voz que não combinou, qual que combinou. Eu quero saber a sua opinião. Diz aí embaixo nos comentários, galera. Vem comigo. Primeiro personagem que eu vou trazer pra vocês vai ser a Silphys. Aquela menininha elfo, galera. Muito lindinha. Que ela foi interpretada pela Raissa Bueno. Que é uma dubladora muito, mas muito interessante. Pra você ter noção, ela fez grandes vozes que vão te surpreender que você nunca notou. Primeira voz vai ser a voz da Akira do anime High Score Girl, pessoal. Sabe aquele anime que tem dois casalzinhos que se amam, jogam videogame e tudo? Tem uma menininha de cabelo roxo a protagonista? Ela é a Raissa Bueno que tava fazendo. Porém, ela quase não fala, galera, nesse anime. A gente tem que concordar. Essa dublagem aí foi tranquila. Mas a segunda dublagem foi muito interessante. Ela dubou a Yuri do anime Tenko Shippan Sem Saída. Aquele anime dos prédios ali, aquela protagonista que atirava, matava pra caramba. Ela que fez aquela voz. Já foi bem legal essa dublagem. E a dublagem mais legal pra mim foi de Shield Hero, que ela fez a voz da Rapitalia, pessoal. Aquela protagonista raposinha ali. Sim, a Raissa que dublava essa voz. Ficou muito insana. Você notou que era mesmo a voz da Sylph? Tenho certeza que não. Próxima voz que eu vou trazer pra vocês vai ser a voz da Roxy, galera. Aquela maga linda ali de Mushoku Tensei. E ela foi dublada pela Gabriela Pelegrino, pessoal, que dublou muito, mas muito bem a voz da Roxy. Eu, particularmente, adorei. E ela também fez vozes muito legais, na minha opinião. Vou trazer três delas pra vocês. Primeira voz, e a segunda, na verdade, foi do mesmo anime, foi do anime Fate. Primeira do anime Fate Apócrifa, que foi a voz da Frankenstein, né? Aquela garota que era uma Frankenstein, uma versão feminina muito legal. E ela também fez a voz em Fate Extra, aquela Saber, vermelha, galera. Se não, a protagonista. Eu gostei muito, que eu adorei esse Fate também. Muitos não gostam. Eu gosto muito de Fate. Ela também fez uma voz muito legal no anime Slime da Taken, que era a voz da Ramirez. Aquela Lorde Demônio que voa pequenininha. Isso mesmo. Era a mesma voz da Roxy. Passa a reparar que você vai notar. Muito legal. Próxima voz que eu vou trazer pra vocês vai ser a voz do pai do Hudeus, o Paul, né, galera? Esse personagem tão icônico ali, que treinou o seu filho, cuidou dele, e ele é muito carismático. A gente tem que admitir isso. E sua voz é uma voz bem imponente, uma voz que eu gostei pra caramba. Ela foi dublada pelo Renan, galera. E o Renan emprestou sua voz para vários animes legais também. Ele emprestou primeiramente pro Alucard de Castlevania, que era o filho do Drácula. Pra você que não assistiu Castlevania da Netflix, corre pra ver. Muito boa. Ele também deu sua voz para o anime Doutor Stone. Era a voz do Chrome, né? Eu gosto muito do Chrome. Tanto no navegador como no anime, cara. Muito legal. Adoro esse personagem. E a voz que me surpreendeu, e vai te surpreender, é a voz que ele fez no anime Shield Hero. Que é a voz do protagonista Naufumi, pessoal. Isso mesmo. Aquela voz do protagonista é a mesma voz do pai do Hudeus. Eu duvido que você tenha notado. Eu, quando vi, falei, pô, cara, por isso que eu reconheci a voz. Eu achava uma voz bem legal. É a mesma voz do querido protagonista de Shield Hero. Sabe é dessa? Outra voz que eu vou trazer pra vocês vai ser da mãe do Hudeus, a Zenith, cara. Aquela menininha de cabelo amarelinho, que cuidou dele criancinha. Muito fofinha. Teve umas cenas polêmicas com o Pooh ali, muito legal. E ela foi dubada pela Cala Martelli, pessoal. Que ela fez várias vozes que vão te surpreender. Eu, particularmente, me surpreendi. Entre elas, ela participou do anime Slime, da Taken. Era a voz da Shuna, que é aquela menina de cabelos rosas. Aquela demoninha que anda com o Slime todo momento no seu colo ali. Ela também fez aquela voz. Outro anime também que ela participou foi do anime Castlevania. Ela fazia o papel da Cipla. Aquela maga que atirava poder de fogo, gelo. Aquela protagonista feminina que ajudava aquele grupo, galera. Nem imaginava que era a mãe do Hudeus. E pra finalizar, a última voz que ela fez. Ela participou do anime Fate Apócrifa. Ela, na verdade, era a protagonista feminina Joana Dark. Aquela menininha principal que andava com a bandeira, lutando ali. A protagonista principal era a voz também da mãe do Hudeus. Muito interessante. Outra voz que eu vou trazer pra vocês vai ser a voz da Ares. Que é uma voz muito, muito linda. Que foi dubada pela Amanda Tavares. Essa Amanda é muito boa, que ela também é fotógrafa, ela mexe com outras coisas. Ela tem uma experiência muito grande em vários animes e seriados. Entre eles, galera, ela participou também do anime Fate. Ela era o Jack Stripador, que na verdade era uma garota. Era o Jack Stripador na versão feminina. Eu, particularmente, gostei pra caramba. Outro anime que eu gostei, que pra mim foi a voz mais legal, vai ser em Shield Hero. Ela fazia a voz da Filó, né, aquela galinha, aquela menininha galinha que vira uma anjinha. Bonitinha. Eu nunca notei que era mesmo a voz da Ares. E a Filó é muito fofinha, cara. Sabe, eu amo ela, ela é muito linda. E outra voz também que eu gostei muito vai ser a Ruri, do anime Doutor Stone. É aquela menina que tá passando mal, que ela basicamente é uma princesa da vila. Eles tentam ajudar ela ali. Ela também fez aquela voz, galera. É muito insana essa dubladora. Parabéns. Próxima voz que eu vou trazer pra vocês vai ser do amigo do protagonista, nosso querido Rui Gerdi. Achou que ele ia ficar de fora? Não pode. Ele é muito, mas muito legal. E essa voz imponente foi trazida pelo Jonathan Guedes. Ele que fez essa voz que ficou muito legal, combinou bastante com o Rui Gerdi, na minha opinião. Outra voz também que ele trouxe, galera, foi do Abiro, do anime Slime e da Taken. Aquele largato que usa um tridente, galera. Ele fez aquela voz. Vários desses dubladores participaram de vários animes parecidos. Eu notei isso. Ficou bem legal. Parece que tem uma parceria entre os estúdios ali. E ele também fez a voz do personagem Yujiro, do anime Bakke. Aquele lutador fantástico e muito overpower, galera. Aquela voz muito forte. Eu particularmente gostei da voz desse dublador. Muito legal. Parabéns. Outra voz que eu vou trazer pra vocês vai ser a voz do Rudeus, se não uma das melhores vozes, cara. O Carlos Magno que fez dublagem. Eu espero que ele faça a primeira, segunda, terceira. Termine esse anime dublando porque ficou muito bom. Me fez rir pra caramba. O Carlos Magno tem um currículo muito legal. Ele fez vozes icônicas que vão te surpreender. Entre essas vozes, galera. Ele fez uma voz no anime Doutor Stone, que é o Jinro. Que é um menino de cabelorinha ali. Que é meio, sabe, medroso pra caramba. Mas é muito carismático. Eu gostei muito dessa dublagem. Esse personagem é muito legal. Outra dublagem muito legal também que ele fez foi do Akira. Do anime Battle Game em 5 segundos. É o protagonista principal. Pra você que assistiu esse anime e tá assistindo, ele é o protagonista. Então o cara fez o protagonista nesse Mushoku Tensei e fez no Battle Game em 5 segundos. Cara, você tá muito boa. E pra finalizar com chave de ouro, sabe quem mais que ele fez a voz? Ele também fez uma participação em Shingeki no Kyojin. Ele fez a voz do Galiard, o Titã Mandíbula, pessoal. A segunda versão, aquela final. Ele que fez a voz, cara. É muito, mas muito legal. O cara participou até mesmo de Shingeki no Kyojin. E eu nem notei que era mesmo a voz do Hudeus. Agora quando eu assistir a próxima temporada de Shingeki no Kyojin, vou ficar reparando, galera. E você gostou dessas vozes? Qual dessas dublagem que você não gostou desses dubladores? Qual que você gostou? Diz aí embaixo nos comentários e também qual que te surpreendeu. Que todos me surpreenderam, galera. Até a próxima, o quê? Valeu!